Existe uma estrutura no Brasil que foi criada para exterminar os negros e os pobres. E o braço operacional dessa estrutura é a segurança pública. E eu fui descobrir isso depois de mais de 20 anos estudando segurança pública, analisando números e estatísticas. E cheguei a essa triste constatação. E isso não começou agora. Essa estrutura foi criada há centenas de anos atrás, lá no tempo da escravidão, e ela vem apenas se aprimorando, se aperfeiçoando. Então hoje essa estrutura é responsável por fazer um verdadeiro controle social, onde os nossos negros pobres, os nossos jovens, são encarcerados ou são exterminados. Ou eles são jogados em presídios ou são covardemente exterminados nas comunidades espalhadas pelo Brasil. Os nossos jovens de 18 a 29 anos, aqueles que escapam do encarceramento ou que conseguem sobreviver ao extermínio, servem simplesmente como massa de trabalho não qualificado. E são ferramentas descartáveis para que essa estrutura consiga se manter viva, para que as elites consigam se manter no poder. E é muito desagradável isso. Essa mesma estrutura que massacra os nossos jovens, negros e pobres, ela pega os negros que são bem-sucedidos, aqueles que chegaram a algum lugar e fazem questão de exibir esses negros, exibir a nós, como se fôssemos um comercial de margarina numa vida bela, para que a gente consiga, de forma inconsciente, passar uma esperança para os oprimidos, uma esperança que é possível chegar lá. Mas isso é mentira, porque para cada um de nós que chegou a algum lugar, existem outros milhões que não conseguiram, existem milhares que foram exterminados, existem milhares que estão encarcerados, e existem outros milhões que estão servindo apenas de mão de obra, para que os ricos se tornem mais ricos. E o sistema, essa estrutura, utiliza a nossa imagem para vender essa falsa sensação de esperança. Mas essa esperança é completamente falsa, porque as possibilidades de um jovem negro e pobre romper com o seu destino e chegar a algum lugar, hoje no Brasil, são mínimas. As possibilidades dele sobreviver já são mínimas. As possibilidades dele ficar em liberdade são mínimas. E ele não tem qualquer chance hoje de competir no mercado de trabalho, de se qualificar, de se tornar uma pessoa importante na sociedade, porque a estrutura não permite que ele consiga chegar a algum lugar. E é isso que nós precisamos alertar. É isso que nós precisamos trazer à tona. Que existe essa estrutura centenária que foi feita para exterminar os nossos jovens negros que habitam nas periferias. E que a estrutura física, o braço físico opressor dessa estrutura é a segurança pública. É através da segurança pública que as elites exercem o controle social. É através da segurança pública que se encarcera, que se extermina. É através da segurança pública que se mantém a hegemonia das classes dominantes que operam toda essa estrutura que existe hoje no Brasil. Isso é gravíssimo. Enquanto nós não mudarmos essa estrutura, enquanto nós não mudarmos essa política, que, como eu disse, é centenária, ela não aconteceu agora, ela não aconteceu com a criação das polícias, ela é muito anterior a isso. Isso vem da época da escravidão, da época dos capitães do mato, que eu vou falar mais na frente sobre isso. Então, essa estrutura centenária ela foi criada para isso, para envolver essa classe dominante, os poderosos dessa estrutura em uma redoma e efetuar um controle social para que os negros pobres não consigam romper essa redoma, para que eles continuem pobres, para que eles continuem sendo apenas mão de obra desqualificada, ganhando pouco. Escravos com uma carta de alforria. É isso que os nossos negros, os nossos jovens pobres das periferias são. Negros libertos, com uma carta de alforria embaixo do braço. Só que essa carta, ela pode ser tirada dele em qualquer esquina, numa britz da polícia. Ele pode ser encarcerado. Ao bel prazer, assim como os negros fujões eram encarcerados na época da escravidão, ele pode ser exterminado, assim como os capitães do mato exterminavam os quilombos na época da escravidão, nada mudou daquele tempo para agora, porque a estrutura é a mesma, só que essa estrutura foi se aperfeiçoando e se sofisticando. e é contra isso que nós temos que lutar a partir de agora. E é contra isso que nós temos que fazer. e é contra isso que nós temos que fazer. Obrigado.